Candidato da Coligação Mais Ação Mais Famalicão, apresentado na freguesia com o Paulo Cunha, confiante na equipa. Rui Matos, 37 anos, empresário agrícola, quer protagonizar a mudança no Louro. E tem tudo para conseguir ambição, projetos, concretos e uma equipa muito capaz. Estou candidato à Junta da Freguesia de Louro porque eu acho que está na hora de mudarmos as políticas no Louro. Está na hora de fazermos com que o Louro cresça, com que o Louro seja forte. E para isso tem uma lista e um grupo de trabalho comigo que me dá todo o apoio e que faz com que realmente eu siga com esta candidatura com toda a força para vencer. É uma freguesia que não está muito junta, está muito dividida por políticas que não são as mais corretas nesta altura. Que eu acho, entendo que não sejam as mais corretas. Mas é essa a nossa força, é a nossa garra, é essa a nossa vontade de juntar toda a gente e nos unirmos para sermos fortes. O candidato da Coligação Mais Ação Mais Famalicão, apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP, está decidido a trabalhar com todos. Faz da União uma condição para alcançar o sucesso, como referiu na apresentação pública da sua candidatura, sábado, dia 8 de julho, no Santo Monte, perante uma plateia verdadeiramente entusiasmada com o que ouviu. Caso seja eleito, será mesmo... a nossa maior vontade é de juntar toda a gente e fazermos com que, quer a nível dos nossos jovens, quer a nível da nossa entidade laboral, quer a nível dos nossos sénios, todos eles sejam contemplados com uma ajuda, todos eles sejam contemplados com uma certeza de que realmente vamos fazer mais o melhor para eles. Para Rui Matos, esta candidatura, que tem como mandatário António José Ferreira, chefe do agrupamento de escuteiros, é um desafio que assume com grande sentido de missão e responsabilidade. Paulo Cunha confia na força de Rui Matos, referindo-se ao candidato à autarquia do Louro como o homem certo para uma mudança necessária. Nós acreditamos que no dia 1 de outubro o Rui Matos está o próximo presidente de junta e isso é muito importante para o Louro e para o futuro do Louro, porque estou seguro que com ele à frente da junta da freguesia e comigo à frente da Câmara Municipal, teremos condições do ponto de vista da coabitação e da convergência para criar no Louro um conjunto de projetos que são muito importantes para o futuro desta comunidade. Fico muito satisfeito por estar aqui no Santo Monte, um local emblemático da freguesia do Louro, que diz muito às pessoas esta freguesia, é uma freguesia muito forte, muito dinâmica, é muito bairrista, com tanta gente, com tantas associações aqui presentes e representadas, e poder perceber que há uma grande convergência em torno de Rui Matos. O candidato da coligação à presidência da Câmara Municipal afiançou que as propostas que Rui Matos tem para o Louro são também suas.